Trazer cabelinha, mais conhecido como mestre É que eu já passei no teste Se tu quiser feitar a minha guilda Cê já sabe o que acontece É capa, gasta gelo, não consegue É capa, em bermuda, sim, moscou É capa, purgatório, sim, moscou É capa, mano, é capa É na moral, pego todo o loot do seu quintal Quando eu faço, ela paga pau Tô chavezinho de calça angelical Eu, ruxo de doze Não adianta vingar pra gelo Cê não escapa, nem se for a blouse Pulou em cima da factory Acho que isso é medo de mim Ninguém me peita, todo mundo corre Eu sou o terror do Zeca Rinho Se o cara a gente já socorre Nenhum dos meus fica pra trás Nenhum dos meus fica pra trás É na moral, pego todo o loot do seu quintal Quando eu faço, ela paga pau Quando eu faço, ela paga pau Tô chavezinho de calça angelical Da hora legal, é na moral Pego todo o loot do seu quintal Quando eu faço, ela paga pau Quando eu faço, ela paga pau Tô chavezinho de calça angelical Eu faço hit de free Ainda tá com fire nessa cena Ela me pede código Acha que eu sou dono da garena Ela me pede mais skin Falo não, elas me acham ignorante Te mando até uns presentim E se você vira diamante Hoje eu tô blindado De colete 4 Squad formado Nem o gas me pega Eu tô equipado Fortemente amado Se eu pego a WM Pesses campeões já azeda E veio de rato Minha mina explodiu Esse cara é boot como pode Zerei a sala por mais 10 mil Tá na hora de voltar pro logo É na moral Pego todo o loot do seu quintal Quando eu faço, ela paga pau Tô chavezinho de calça angelical Da hora legal